Música Shalom Alechem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar conteúdos e informações a respeito do povo de Israel. Aqui nós falaremos sobre os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização ao povo judeu, como também os costumes, as tradições e a cultura milenar do povo de Israel, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial, que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. Nós temos no nosso programa um quadro onde nós entrevistamos judeus que tiveram encontro com o seu Messias, o Senhor Jesus. Pois é, este é um quadro muito interessante, um quadro muito especial, porque é um quadro que conta a história de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho, que é a salvação primeiro do judeu e também do gentil. E para compartilhar conosco a respeito da sua história de vida e testemunho de conversão, nós temos o privilégio de estar conosco o pastor Sérgio Danon. Pastor Sérgio Danon, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco no Israel para Jesus. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Romualdo. É um privilégio ter sido convidado e poder estar dando meu testemunho de conversão aqui. Muito bem, o pastor Sérgio Danon é pastor na Igreja Evangelica Bethlehem, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Também missionário pela Missão Internacional ao Povo Judeu. E nós temos então o privilégio de poder bater um papo e conhecer um pouco mais da história do pastor Sérgio Danon. Bom, pastor, nós queremos ouvir um pouquinho da sua vida antes de Cristo, a sua ascendência judaica, como é viver num lar judaico, quais foram as tensões experimentadas aí. Depois também um pouquinho desse processo de conhecer o Senhor Jesus e entregar a sua vida a Ele. E também a respeito do trabalho que o pastor exerce atualmente. Então, pastor Sérgio, fique à vontade também, para poder se apresentar um pouquinho melhor, falar também a respeito da sua família. Mas a nossa primeira pergunta é, de fato, como foi viver num lar judaico? E esse tempo, esse modo de vida, antes de conhecer o Senhor Jesus, mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra está com você. Amém. Muito obrigado, pastor Romualdo. Eu, na realidade, eu nasci realmente em lar judaico, fui circuncidado ao oitavo dia, fiz o meu bar mitzvah aos 13 anos. Inclusive, o processo do meu bar mitzvah está relacionado também ao meu processo de conversão. Os meus pais, na realidade, o meu pai, nascido de pai e mãe judeus, a minha mãe não. A minha mãe, ela passou por um processo de conversão no judaísmo, inclusive levou anos por esse processo de conversão, depois acabou tendo certificado com assinatura de rabino lá de Israel. Então, ela passou por todo o processo da Halahá para fazer a conversão. Tanto que, quando eu nasci, passei por todo esse processo tradicional, né? Pela Brit Milano, a circuncisão ao oitavo dia. E fui criado como um judeu normal, né? Assim, eu frequentava, até os meus seis anos, escola judaica. Até que, depois, eu acabei me mudando para a Bahia. E, quando voltei, fui para um colégio público, que é o colégio de aplicação aqui da UFRJ, no Rio de Janeiro, né? E eu acabei tendo aulas paralelas. Depois saía da escola e ia para a minha aula de religião judaica, desde os meus dez anos até o meu período de preparação para o bar mitzvah. E, depois, aos doze anos, quando fui fazer o meu aprendizado, todo o processo de aprendizado para passar um ano inteiro de processo de aprendizado do hebraico e das tradições judaicas, a minha parte da paraxá, que seria feita a minha leitura, tinha que ser cantada, todo o processo de decorar a entonação para fazer o canto. Então, eu passei, realmente, por todo esse processo. O grande problema, quando começou, foi, faltando dois meses para o meu bar mitzvah, meu pai saiu de casa. E foi aí que começou esse processo de busca a Jesus. Mas, antes mesmo disso, a minha mãe, curiosamente, ela foi a única nora não judia de nascimento que a minha avó judaica tinha. E ela costumava falar que a minha mãe era a nora mais judia que ela tinha. Porque a minha mãe era justamente aquela que procurava, todo o shabat, fazer o acendimento das velas em casa. Ela procurava manter a prática da religião em casa. Então, foi... eu realmente cresci num lar judeu. Então, esse é o processo da minha vivência judaica. E, certamente, como todo lar judaico, o nome de Jesus é algo estranho, né? Não é comum, né? Embora vivendo num país, num lugar tipicamente cristão, né? Com certeza. Inclusive, quando eu voltei da Bahia, eu... o pai da minha mãe, ele era católico. E ele... a gente ficou dois meses morando na casa dele. Foi a primeira vez que eu peguei um Novo Testamento pra dar uma olhada e eu falei, meu Deus, que conto de carotinha é esse? Um monte de... de quantos dias existiram essas histórias pra inventar? Eu via como um mito mesmo. Como é que alguém pode acreditar nessas coisas? Então, é... eu passei por esse processo. Inclusive, depois que eu vim a crer em Jesus, eu levei mais ou menos um mês pra conseguir pronunciar o nome de Jesus. Pra você ter ideia, mesmo já crendo nele, a dificuldade de pronunciar o nome de Jesus. É uma grande batalha mesmo pro judeu. Então, vamos aproveitar aí, pegar esse gancho, e, pastor Sérgio, como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus? Ou como o Senhor Jesus o encontrou? Como é que foi esse momento aí de conversão? Aonde que teve essa mudança em sua vida? É, eu tenho... como eu falei, eu tenho que começar com o meu bar mitzvah, né? Porque o que aconteceu? Quando o meu pai saiu de casa, eu sou mais velho de três irmãos, e meu pai chegou pra mim, me levou pra um cinema e falou, meu filho, olha, eu vou estar saindo de casa, eu e a sua mãe, a gente está se separando, e agora você, como é o homem mais velho da casa, você é o homem da casa, então você vai ter que ajudar a sua mãe. Mas imagina um garoto de 12 anos ouvir isso. Foi algo, um choque, né? A minha mãe, aliás, por causa disso, o meu bar mitzvah que ia ocorrer em março, acabou sendo transferido pra julho, porque foi uma bomba no meio da família, e quando a família está desestruturada naquela situação, não há como realmente se manter esse momento de festividade, porque não tem nada pra se celebrar naquele momento. e naquele momento, a minha mãe acabou não se sentiu, não teve o apoio da comunidade judaica naquele momento, e ela acabou procurando em várias religiões, ela, foi em tudo que é religião que você possa imaginar, ela procurou apoio, e não conseguia realmente se encontrar, até que o pai dela, um católico, ele falou pra ela, olha, minha filha, eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico, mas, se eu tivesse que buscar Deus em alguma religião, eu iria pra essa igreja, eu iria pra uma igreja evangélica pra ela, e é curioso que até o momento da conversão dela ao judaísmo, está relacionado a ele, porque quando eles iam se casar, meu pai e minha mãe, falaram que só iam casar no civil, já que a minha mãe não era judia, e o meu avô falou assim pra ela, não, minha filha, o Deus deles é o nosso Deus, então você não pode casar sem a benção de Deus, então você vai se converter ao judaísmo, foi quando ela então passou por todo esse processo, e foi ele mesmo também que orientou a ela, buscar essa igreja evangélica, então ela começou a procurar essa igreja evangélica, acabou, meu pai ficou esse tempo todo fora de casa, fiz meu barmício em julho, não quis uma festa pra celebrar, porque eu não tinha motivo pra celebrar, eu pedi então somente uma fuga pros meus pais, eu pedi com 13 anos uma viagem pra Disney, que era o sonho do adolescente daquela época, e eu passei duas semanas na Flórida, e quando eu voltei, pra minha surpresa, meu pai tinha voltado pra casa, foi a primeira vez que a minha mãe realmente viu um milagre de Deus na vida dela, só que o grande erro dela foi que ela depois de de ver a operação de Deus na vida dela, ela acabou parando de ir à igreja, tipo assim, já consegui a benção que eu precisava, já consegui, então tá bom, e a nossa vida voltou àquela rotina, até que alguns anos depois, eu ia fazer os meus 16 anos, ela foi passar por uma cirurgia, e ela quase morreu, uma cirurgia simples, e deram, ela teve uma hemorragia interna, foram dar pra ela sangue, uma transfusão de sangue, deram sangue não somente errado, mas também contaminado, ela quase morreu, ela ficou em cene coma, os médicos falavam que só um milagre pra ela sobreviver, até que ela fala, que ela ouvia os médicos falarem aquilo, mas ela não conseguia reagir, e quando os médicos falaram isso, ela, ao pé da cama dela, ela fala que ela viu Jesus, e ela sabia, que ela tinha certeza, de que ela sobreviveria, eu até brinco com ela, que fala, poxa mãe, se Jesus aparece pra mim, eu em coma, na beira da minha cama, eu vou pensar que eu tô indo pro céu, que eu tô morrendo, mas ela teve a convicção, de que ela sobreviveria, então o milagre aconteceu, ela sobreviveu, os médicos falaram, que realmente não tinha explicação, científica pra aquilo, mas falaram, olha, ela vai ter, apesar disso, várias sequelas, pro resto da vida, ela vai ter anemia profunda, hepatite, e numerou outras doenças lá, e ao longo dos anos, ela foi curada, de cada uma delas, quando ela saiu do hospital, ela falou pro meu pai assim, olha, José, eu errei com Deus, que eu fui abençoada por ele, e eu dei as costas pra ele, e eu quero voltar pra ele, só que eu quero, eu não quero a igreja sozinha, eu quero que você vá comigo, e ele falou, tá bom, eu vou contigo, mas com a condição, eu só vou te acompanhar, eu vou sentar na igreja, eu vou ficar de braço cruzado, não vou abrir a bíblia, não vou cantar, não vou orar, não vou fazer nada, só vou estar do teu lado, ela falou, tudo bem, pelo menos você vai estar comigo. Alguns meses depois, eles se converteram, foram batizados no mesmo dia, e deram testemunho deles na televisão, naquela época, e calhou que uma das minhas tias, judia, viu a entrevista, que durou uma semana inteira, na televisão, e naquele final de semana, a minha prima, ficaria noiva, o marido dela, meu tio ligou, para os meus pais, e falou, olha, José, Zelândia, a Raquel vai ficar noiva, esse final de semana, e como vocês não são mais judeus, vocês não são bem-vindos aqui em casa, então por favor, não venham, mas o Sérgio, o Jacques, a Denise, como eles ainda são judeus, eles podem ir, eu como mais velho, eu não concordava com, com a crença nova dos meus pais, mas eu tinha visto mudança na vida deles, e eu respeitava aquilo, e eu falei para meus pais, olha, fala para o meu tio, que os meus pais não são bem-vindos, eu também não sou, então a gente também não vai, a partir daquele momento, o restante da família toda, parou de falar com a gente, por vários anos, nós ficamos expulsos realmente da família, a única pessoa que ainda falava comigo, conosco, era a minha avó, judia, mãe do meu pai, e que a gente ia nas festas judaicas na casa dela, éramos bem-vindos por ela, só que ficávamos no canto da sala, e só dirigiam para a gente, boa noite, e mais nada, então foi assim que começou, até que, como Deus começou a trabalhar na minha vida, meus pais continuaram orando por nós, e, com os meus 18 anos, eu, como todo homem, a gente precisa se alistar no serviço militar, e eu não queria servir o exército, era ainda aquele período final do governo militar, eu tinha raiva dos militares na época, e eu acabei falando, não queria servir, minha mãe falou assim, ah, meu filho, vai lá para a igreja, e pede a Deus para te liberar do exército, eu falei, tá bom, vamos lá, não custa nada, eu cheguei lá na igreja, e tentei fazer uma troca com Deus, olha, se eu me liberar aí, do exército, eu vou crer em Jesus, mas só dessa forma, e, o que aconteceu, foi a primeira grande lição que eu aprendi com Deus, com Deus não se faz barganha, eu tive que servir ao exército, e Deus trabalhou de uma forma tão tremenda, que eu fiz CPUR, e a gente passou por aquele processo todo de seleção, e das 340 pessoas que foram, que passaram, que foram escolhidas para servir lá no CPUR, eu e um outro rapaz, fomos os dois últimos, curiosamente, aquele rapaz, ele passou por todo o processo comigo, a gente passou o tempo todo junto, a gente já foi se aproximando naquela época, e depois é que eu fui descobrir que ele era cristão, o pai dele era um pastor batista, e ele, depois do período básico, a gente acabou escolhendo a mesma arma, a gente serviu junto, e ele tinha o hábito, de sempre convidar todo mundo para ir no grupo jovem, lá da igreja, eu falava para ele, Zambrotti, olha, isso não é para mim, eu sou judeu, judeu não é para mim, é o respeito à sua religião, nunca falei para ele, meus pais também criam como ele, mas um dia eu cheguei para o Zambrotti, falei assim, Zambrotti, como é possível, todo mundo aqui no exército alopra, qualquer coisa a gente perde realmente a paciência, fica nervoso, com tanta pressão, e você, não importa o que aconteça, você está sempre em paz, e ele falou assim para mim, Sérgio, eu tenho um versículo na Bíblia que eu procuro praticar na minha vida, que é Provérbios 15,1, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura, suscita a ira, e eu pensei a ficar comigo, poxa, é um versículo do provérbio judaico, está no Antigo Testamento, não fala nada de Deus, nem de Jesus, ele consegue, eu consigo, e eu por vários meses, eu tentava achar paz sem Deus, e não encontrava, é impossível a gente achar paz sem Deus, a gente terminou então, o CPOR, só que para ser ordenado, segundo tenente, tinham que fazer um processo, de um estágio de instrução, que só ocorreria seis meses depois da gente sair do CPOR, então naquele período, a gente estava em dívida com serviço militar, não conseguia emprego, minha faculdade era somente à noite, então durante o dia eu ficava sozinho em casa, meus pais iam trabalhar, meus irmãos iam para a escola, e eu comecei a ler a Bíblia, em oculto, eu li a Bíblia o dia inteiro, eu chegava, em período de seis meses, eu li a Bíblia várias e várias vezes, eu não sei quantas vezes foi, mas, eu chegava a ler, eu me lembro que uma vez eu li o livro de Apocalipse, três vezes de uma pancada só, então foi aquela sede mesmo, e depois dos seis meses, eu não tinha dúvida, de que Jesus era o Messias, fiz o estágio de instrução, encontrei aquele meu amigo, Zambrot, mas não falei para ele, nem para ninguém que eu tinha lido a Bíblia, o estágio terminou numa sexta-feira, dois dias depois, no domingo, eu pedi para os meus pais para ir à igreja com eles, sem barganha dessa vez, e eles se assustaram com o meu pedido, fui à igreja, em duas semanas eu estava sendo batizado, e no momento que eu tomei a decisão para me batizar, a minha irmã também já estava começando a ir à igreja com eles, antes de mim, e ela também acabou sendo batizada no mesmo dia que eu, então foram, e inclusive era dia dos pais aquele dia, foi um baita presente para o meu pai também, então foi naquele dia 14 de agosto de 88, que Deus realmente, através do seu filho Jesus, entrou no meu coração, então, aí já é outro testemunho também, não sei se você tem mais alguma pergunta, interessante, interessante a maneira, como o senhor vai trabalhando, primeiramente na vida dos seus pais, operando um milagre, de restauração, de cura, na vida da sua mãe, e posteriormente, depois também, através do seu colega, no serviço militar também, através do seu testemunho de vida também, interessante como o senhor vai, vai tratando, vai tratando, e vai se revelando, diversas formas, e o seu encontro, diretamente por meio da sua palavra, estar em exposição à sua própria palavra, chegou ali ao conhecimento de Jesus como o Messias. Passado esse tempo, pastor Sérgio, como é que foi o seu discipulado, até o seu crescimento, sua vida cristã, e até depois, então, a vocação, o chamado, para o trabalho pastoral, e missional também, conte para nós um pouquinho também do trabalho. A igreja que nós estávamos na época, era uma igreja neopentecostal, que não tinha incentivo, assim, de estudo bíblico, não tinha uma escola dominical, por exemplo, e eu depois de algum tempo, eu, com seis meses de convertido, pelo fato da minha grande leitura da Bíblia, naquela época, eu já sabia mais Bíblia, do que a grande maioria dos membros lá da igreja. É que meu pai também passou por uma doença, ele teve uma RNA de disco, ficou acamado, por todo mês, e sabe, o judeu, em certos momentos da vida, meu pai acabou ficando em dúvida, porque ele tinha pedido para o pastor ir lá em casa, para orar, e o pastor falou assim, ah, se ele tiver fé, ele quer vir aqui para orar por ele, e ele ficou muito magoado com aquilo. E ele estava vendo a televisão, a televisão estava ligada, e ele viu, de repente, trocando o canal, tinha um homem com aspecto judeu, com uma tela em hebraico, um fundo, e ele pediu assim, filha, aumenta aqui o volume da televisão. E aquele pastor, era um pastor, era um missionário, chamado pastor Leonardo Mesner, e ele estava falando para os ouvintes, por isso, meu irmão judeu, não tenha dúvida de que Jesus é o Messias, ele estava estudando as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9. Houve uma comoção no meu pai, naquele momento, e ele, a gente acabou entrando em contato com o pastor Leonardo, ele já estava há 34 anos no Brasil, evangelizando os judeus, e ele, como estava para se aposentar, ele tinha pedido a Deus, ele como pastor batista, fundamentalista, era até difícil acontecer isso, mas ele pediu a Deus um sinal, ó Deus, eu quero, eu vou me aposentar, e eu tenho um desejo no meu coração de abrir uma igreja, para eu colocar esses judeus que aceitaram Jesus através do meu ministério, mas eu não quero fazer isso da minha carne, então eu peço que o Senhor me mande um sinal, de uma família, de judeus, que tenha sido alcançada por outra pessoa, não por mim. E foi naquela semana, que a gente entrou em contato com ele, então meu pai, minha mãe, e eu, minha irmã, crendo em Jesus, e foi quando a gente começou a ter o contato com ele, e eu fui então discipulado, o meu mentor, realmente, foi o pastor Leonardo Mesner, ele tinha esse programa na televisão, e na rádio Relógio, aqui no Rio de Janeiro também, que era chamado Poço de Jacó, era um programa bem conhecido, aqui no meio do Evangelho, e depois eu tive o privilégio de continuar esse trabalho dele, e então eu, por um tempo, fui discipulado por ele, fui secretário pessoal dele, eu respondi as cartas dele, então eu fui aprendendo muito aos pés desse homem de Deus. Até que uma vez a gente fazia estudos num sítio que ele tinha lá em Niterói, em Pendotiba, também tinham as quartas-feiras as reuniões de oração na casa dos meus pais, e no sábado e domingo, na casa de um pastor auxiliar dele, que é até tio da minha esposa. E uma vez ele sentiu o desejo no coração de visitar uma sinagoga, que ele tinha hábito de visitar sinagogas. E naquela sinagoga, que ele tinha sido expulso alguns anos antes por ter mencionado Isaías 53, quando ele chegou lá na porta, a sinagoga estava fechada com uma placa de vende-se, e ele sentiu o desejo, sentiu a orientação de Deus para dar o sinal para comprar aquela sinagoga, para montar ali a igreja. Ele tinha três meses para conseguir o restante do dinheiro, e a gente até hoje não sabe direito como, mas nós levantamos oferta, veio a oferta dos Estados Unidos, ele vendeu um pequeno sítio que ele tinha, e em três meses nós conseguimos o dinheiro suficiente para comprar aquela sinagoga, o nome dela era Sinagoga Bet-Yakov, e depois acabou se tornando a igreja que eu pastorei hoje, que é a congregação Bethlehem, igreja evangélica Bethlehem, então da casa de Jacó à casa do pão. Foi assim que realmente começou o meu envolvimento nesse trabalho. Paralelamente ao trabalho pastoral também, o pastor sentiu um forte desejo de compartilhar a respeito do Senhor Jesus, o Messias, ao seu próprio povo. Como é que foi este trabalho? Conte-nos um pouco também a respeito das experiências e do atual trabalho junto à missão internacional aos judeus a qual o pastor é missionário. É, tudo começou mesmo com o pastor Leonardo, que a primeira vez eu era, tinha pouco tempo de convertido, ele pregava nas praças, ele pregava na Praça do Lido, na Praça de São Espenho, pontos de concentração de judeus, na primeira vez ele me deu um megafone para falar, bom, agora você que vai falar o que eu falava, pastor, eu vou falar o quê? e foi aí que Deus começou a me usar e falava o que Deus foi falar para você. Então, a gente já comecei naquele momento a ter contato com o povo judeu, mas eu senti realmente em determinado momento a necessidade de falar realmente ao meu povo. Encortando a história, eu acabei depois da aposentadoria dele, ele foi para os Estados Unidos, eu acabei depois me tornando, ficando à frente da igreja, e eu fui para o seminário e numa determinada vez eu fui entrevistado por uma revista, a revista Vinde, na época, e lá eles falaram de trabalhos de alcance do povo judeu. E pela primeira vez eles mencionaram de uma organização missionária ali que eu nunca tinha ouvido falar e eu acabei pesquisando sobre essa organização, acabei depois me candidatando, filiando a eles, até o mesmo tempo que eu fui ordenado pastor e eu também, alguns meses depois eu me tornei missionário. Fiquei com essa organização por 15 anos, cheguei a evangelizar o povo judeu em vários países, não só no Brasil e Estados Unidos, mas também no México, Argentina, Israel também, participei de várias campanhas em cada um desses países, e até que quando começou a pandemia, depois que fiquei 15 anos nessa missão, ela acabou fechando o escritório aqui no Brasil, eu voltei ao pastorado, fiquei por 5 ou 6 anos pastoreando a igreja que eu ainda pastorei, mas eu senti realmente necessidade de voltar a me tornar missionário por tempo integral, como eu fiquei antes por 15 anos. Acabei conhecendo a missão internacional ao povo judeu, que a gente não tinha esse nome, quando eu entrei ela era Christian Witness to Israel, que era testemunho cristão a Israel, que era uma das missões e organizações mais antigas de evangelismo do povo judeu. Ela já vai fazer quase 200 anos, ela tem cerca de 180 anos. Poxa. E... 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 Começo do ano passado eles mudaram o nome para a missão internacional ao povo judeu. Então, eu entrei, eu fui... Eu comecei oficialmente com eles em 1º de abril do ano passado, agora acabei de fazer um ano, mas a bagagem, realmente, de evangelismo do meu povo tem sido de décadas, desde que eu me converti, porque a gente conheceu o pastor Leonardo Mesner em 89, então eu tenho me envolvido com esse trabalho mesmo de 89 até agora, são... 33 anos, né, envolvidas no evangelismo do meu povo. Inclusive, no ano de 2004, tivemos um trabalho em conjunto, né, pastor Sérgio, na ocasião, o Instituto Tzadik chamava-se Missão Brasileira Messiânica, e naquele ano eu conheci o pastor, eu era aluno do curso curso de missões judaicas, que hoje é o curso Conhecendo Messias nas Escrituras, e o pastor esteve com um grupo vindo do Rio de Janeiro, somando forças com o pessoal aqui em São Paulo e fazendo uma campanha evangelística, né, de testemunho entre os judeus. Pastor Sérgio, nós estamos chegando ao final do nosso programa, quais seriam aí suas palavras finais, ou qual palavra você poderia deixar aí para um judeu, alguém do seu povo que possivelmente possa estar te ouvindo? Eu tenho, na realidade, duas palavras, um para o meu irmão cristão, que não tenha medo de testemunhar para o povo judeu. Na realidade, o povo judeu precisa de Jesus. Então, não tenha medo, você, qualquer cristão que frequente uma escola dominical ou que leia a Bíblia, tem mais conhecimento do Bíblio do que a grande maioria do povo judeu. E para o meu povo judeu, não tenha medo, realmente, de confessar a Jesus o Messias. Infelizmente, o judaísmo que se vive hoje é um judaísmo totalmente diferente do judaísmo bíblico. A gente se vive mais das tradições e não tenha dúvida, meu irmão judeu, de que Jesus é o Messias, assim como os profetas têm apontado. Amém. Pastor Sérgio, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, acompanhá-lo, quais os canais que poderiam chegar até o irmão e o trabalho que vocês fazem? É, eu tenho o meu, tenho o meu e-mail, que é o sdanon arroba imjp.org Danon com N no final, não é isso, pastor? Isso, Danon, é que nem o iogurte Danone, só que sem o e no final, sdsergiodanon arroba imjp que é o internationalmission to just people .org e aí depois no e-mail eu posso mandar outras formas também de contato, eu não sei, de repente na edição se você pode colocar links também, aí ficaria mais fácil. Perfeito, pastor, perfeito. Pastor Sérgio, nós do Israel para Jesus queremos agradecer muito pelo seu convite de estar conosco neste programa e poder compartilhar esta história riquíssima da maneira como o Senhor Jesus o resgatou e agora alcançando o povo judeu através da sua vida, da sua família e do seu ministério. Muito obrigado, pastor Sérgio. Amém, pastor Ronaldo, muito obrigado, que Deus abençoe realmente o Instituto Sadik Bemuná. Amém. Perfeito. E para vocês que nos assistem no nosso programa e que nos acompanhou até o final, nós queremos agradecer pela sua audiência e nós sempre falamos que nós encorajamos você a se unir a nós a essa tarefa de fazer o nome Jesus conhecido entre judeus e gentios. Se unir a nós ao Instituto Sadik mas também a organizações parceiras nossas como Missão Internacional ao Povo Judeu representada aqui no Brasil pelo pastor Sérgio Danon. Então se você também quiser conhecer um pouco mais do trabalho do pastor Sérgio Danon como ele realiza o seu trabalho de testemunho entre os judeus entre em contato procure conhecer mais e saber de que maneira que você pode também auxiliá-lo caso você sinta-se interessado e motivado e encorajado a estar conosco empenhados em fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. Quero encerrar com um shalom alechem esteja conosco no nosso próximo programa que nós vamos continuar falando com o pastor Sérgio Danon a respeito do trabalho de evangelização aos judeus. Que Deus abençoe a todos vocês um grande abraço. Sérgio Danon